Bora, galera Esmeraldina! Eu sou o Igor Bernardes e estou aqui para mais um resumo diário do Verdão. Nesse vídeo de hoje vamos abordar dois temas. O primeiro, o empate do Verdão diante do Juventude pelo Brasileirão. E também a janela de transferências que foi aberta nessa segunda-feira, dia 18. Bom, galera, a começar pelo jogo do Campeonato Brasileiro. O Goiás foi até Caxias do Sul enfrentar o Juventude pela 17ª rodada da competição nacional. A partida não saiu do 0x0. O jogo foi dividido realmente entre o primeiro e o segundo tempo. Onde o Goiás fez um primeiro tempo bom e um segundo tempo péssimo. Esses dois adjetivos conseguem enquadrar exatamente o que foi o jogo da equipe comandada pelo técnico Jair Ventura. No primeiro tempo, o Goiás dominou bem o adversário. Criou, inclusive, as melhores chances do jogo. Mas não aproveitou bem. Pecou na finalização. Já o Juventude, no primeiro tempo, sequer assustou o goleiro Tadeu. Na segunda etapa, diferente do que foi no primeiro, o Goiás foi amassado pelo adversário. O Juventude teve pênalti ao seu favor. O atacante Ricardo Bueno desperdiçou e bateu para fora. Além disso, teve bola na trave. Gol invalidado. Então, realmente, ele foi uma pressão, um sufoco danado, danado. Por muito pouco, o Goiás não saiu de Caxias do Sul derrotado pelo vice-lanterna da Série A. Esse, sim, seria um resultado desastroso. O empate, eu já não vejo como um resultado tão ruim assim. Claro que, por ser uma equipe que está ali na vice-lanterna, que está brigando para não cair, a vitória seria excelente. Até porque ela daria um fôlego para o Goiás muito grande na tabela. Mas esse empate também não foi de todo ruim. Por quê? O Goiás começou a rodada com apenas dois pontos de distância para o Z4. Só que, após o empate, ele contou com a derrota de vários adversários diretos, que estavam ali dentro do Z4. Essa derrota desses clubes fez com que o Goiás abrisse ainda mais a vantagem, aumentasse a vantagem de dois para três pontos de distância do América Mineiro, que é o primeiro time que abre a zona de rebaixamento. De qualquer forma, ficou nítido, mais uma vez, a necessidade de reforços no Goiás. O time não tinha um meio de criação, teve muita dificuldade para poder construir as jogadas ali. No segundo tempo, sofreu demais. A dupla de volante ali, formada por Caio Vinícius e Matheus Salles, mais uma vez, não funcionou. Não conseguiu dar a sustentação necessária para a defesa não sofrer tanto. Então, realmente, foi um Deus nos acuda. Situação essa que pode ser muito complicada diante do Fluminense. Porém, entrando já no segundo assunto desse vídeo, diante do Fluminense, o Goiás pode ter novidades. O técnico Jair Ventura pode ter mais opções para escalar a equipe. Isso porque o lateral esquerdo, Sávio, o meio campista, Marco Antônio e o zagueiro, Daniel, todos já estão em Goiânia. Todos já estão prontos para serem registrados pelo Verdão. Com o registro desses três jogadores, o técnico Jair Ventura pode fazer mudanças na equipe, principalmente na lateral esquerda, onde ele vem improvisando. Quando não, o Vinícius, o Dada, fazendo esse corredor ali de ala esquerda. Já que os jogadores de posição mesmo não vêm correspondendo tanto assim. Então, a expectativa para que Sávio possa estrear e possa ser titular é grande. Até porque o lateral esquerdo já vem treinando na Serrinha há algum tempo. Já está bem entrosado com os companheiros e já entendeu o estilo de jogo do treinador Jair Ventura. Então, a possibilidade do lateral ser titular já na sua estreia é muito grande. Bom, galera, vamos encerrando esse vídeo aqui de hoje. Se você gostou, clique no like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro e bem informado de tudo sobre o Goiás Esporte Clube. Até a próxima e um grande abraço!